Música Lulalá, o Brasil criança, na alegria de se abraçar Lulalá, com sinceridade, Lulalá, com toda certeza Pra você, meu primeiro voto pra fazer brilhar nossa estrela Lulalá, é a gente junto, Lulalá, valeu a espera Lulalá, meu primeiro voto pra fazer brilhar nossa estrela Lulalá, o Brasil criança, na alegria de se abraçar